O reality show estrela da casa está sendo um fracasso, mas já teve treta, teve briga lá dentro, tá tendo uma prova de resistência, de imunidade, e aí o Rodrigo Garcia e o Luca estão lá ainda, e é um reality de música, mas tem momento de música, tem momento de batalha, eu até tô achando que, velho, tá muito parecido com a casa do BBB aqui, velho, eu tentei pesquisar se é na casa do BBB o negócio, mas não consegui achar, mas parece muito a casa do BBB. É, realmente pessoal, pesquisei aqui ó, a casa do BBB foi totalmente reformada pra receber esse reality, então é na mesma casa, e aí teve uma treta durante essa prova de imunidade, porque o pessoal ficou cantando ali, a galera não tá entendendo que é reality de convivência, vai ter um momento de música e se ficar cantando toda hora, nem o público vai aguentar né, e tanto é que desceu o Ibope pra caramba, recebeu 26 lá da novela, e perdeu, foi pra 13 o Ibope, pra Globo isso é terrível, e aí o pessoal saiu da prova logo no começo e a Nicole já disse. A galera não calava a boca, aí a MC Mayara respondeu, já estava osso, parecia raiz com o musical, não tinha como tu centralizar e fazer resistência, era todo mundo cantando no pé do teu ouvido. Aí o Nick disse, acho que tudo tem limite, estava começando a me abalar um pouco a cabeça, estava começando a ficar bolado já. Enfim, então rolou essa tretinha aí pra iniciar o reality estrela da casa, o Gael inclusive disse que se sentiu culpado por essa situação toda, pelas pessoas terem desistido da prova, porque ele ficou cantando, e aí ele se sentiu, sentiu que afetou as pessoas, enfim, começou assim. Bom, se você tá acompanhando o reality estrela da casa, me diga aqui, porque eu quero saber se eu volto pra comentar mais sobre esse reality ou não. E aí, muito obrigado então, vai fazer frente com a fazenda, hein? Eu acho que a fazenda ganha desse estrela da casa. É claro que é difícil ganhar da Globo, né? Mas enfim, até uma próxima e tchau!